Ei, Caipira, olha aqui pra mim. Opa, baão? Eu sou investidor de fazendas, quero saber se essa fazenda aqui tá à venda. Essa fazenda não tá à venda não. Ué, mas na entrada dessa fazenda tem uma placa escrito Vende-se. Ah, se tem uma placa lá dizendo que tá à venda, então tá à venda. Pois então eu vou comprar essa fazenda aqui e vou mandar todos vocês embora. Ah, seu moço, se o senhor comprar e mandar nós embora, primeiro, nós não tem pra onde ir assim de última hora. Segundo, o senhor não consegue tocar essa fazenda aqui sozinho. O senhor vai precisar de alguém, mas esse alguém que o senhor contratar não vai ser igual a nós que já trabalha aqui. Formado que essa fazenda tenha uma coisa que ninguém sabe. Mas que conversa mole é essa? O que você tá querendo dizer com isso, hein? Ah, aqui nessa fazenda não é qualquer um que aguenta tocar ela não. E não é qualquer um na redondeza que aceita. Formado que aqui tem uma coisa que acontece aqui e que todo mundo fica morrendo de medo. Essa fazenda aqui, ela tem um lobisomem, que é o lobisomem dupla face. Lobisome? Lobisomem, é. Ele aparece de dia e de noite. De dia ele come os gado e de noite ele come as galinhas. Mas que conversa é essa? Você acha que eu vou acreditar nessa história de lobisomem, rapaz? Arrume outra. Ah, moço. É claro que tem um lobisomem. A qualquer momento ele aparece. Só nós sabemos lidar com ele. Pois chame seu patrão lá que eu quero falar com ele. Eu não acredito em lobisomem... Meu Deus, esse lugar não dá não. Não vou comprar mais essa fazenda não. Tchau. Ô, Zé Butina, parece que o homem saiu correndo. Ô, Tião, bom? Ô, Tião. Pegamos ele direitinho, Tião. Ó, você imitou o lobo mar certinho. Mas não foi eu não, Zé. Não foi eu não, Zé.